E mais afastado está o taxi em direção de Luan Machado, o ganhador do Grande Prêmio Brasil com seu taxi. Segue ele afastado. Vai entrar de Rio e Amazonas. Vai chegando Rio e Amazonas. Coloca-se. E a aproximação para Taxin. Falta ele. Coloca-se Taxin. Vamos à partida. Tudo pronto, todos colocados. O Grande Prêmio João Ademar de Almeida Prado. Taça de Atenção. Foi dada a partida para o Grande Prêmio João Ademar de Almeida Prado. Taça de Prata Grupo 1 de 2018. Pimpers Paradise pulou com atraso, mas já está em carreira. Garbo Tox toma a ponta 2 e 3. Olimpo Keeps Switch em segundo mateiro. Em terceiro a quarto Lamartini. Em quinto, Pimpers Paradise. Em sexto, lá para fora, Taxin. Em sétimo, Black Cello. Oitavo, Rio e Amazonas. Em nono, em fossa. Em décimo, afastado, Thunberry. Em décimo primeiro, Stylish. Final da reta oposta. Entram pela grande curva e cabo. Taça de Panchano. Olimpo Ipsubishi corre em segundo. Lá por fora, mateiro. Em terceiro Lamartini. Pimpers Paradise. Cabeça a cabeça. Luton pela quarta colocação. Em quinto, em sexto. Lá por fora, atua Taxin. Black Cello em sétimo. Em fossa, oitavo e nono. Já balançado, corre Rio e Amazonas. Penúltimo, Thunberry. Na última colocação, Stylish. Final da grande curva. Garra Botoxi floreando. Dois e três. Olimpo Ipsubishi em segundo. Lá Martini. Já balançado em terceiro. Vamos torna a curva de chegada. Entram pela reta final do grande prêmio. João da Diamada e Almeida Prado. 2018, taça de prato. Garra Botoxi na ponta. Com dois e três lá por dentro. Lá Martini em segundo. Cabeça por fora, Taxin. Começa a iniciar a botra. Bela lá. Garra Botoxi na ponta. Dois e três. Taxin em segundo. Avança Black Cielo lá por dentro. Lá Martini. E o Garra Botoxi murchou as orelhas. Com boa folga. Dois e três. Lamartini em segundo. Taxin em terceiro. Cabeça por fora. Pimpas para trás com Black Cielo. Lutam pela terceira. Lutam pela segunda. E Cabeça por fora. O Lamartini dominou. Livrou a cabeça. Pescoço. Meu cobre vantagem. Cabeça por fora. Taxin em segundo. El Esteves. Mais uma vez. Um fenômeno. Com dois e três. Cabo fora. Taxin em segundo. Cruzou a faixa final. Vitória para a Lamartini. Segundo para a Taxin. Depois Garra Botoxi. Pimpas. Paradise. Black Cielo. Enforcer. Olympique Swiss. Rio Amazonas. Thunberry. Siles. E por último Mateiro. O resultado do grande prêmio. João Mademar de Almeida Prado. Grupo 1. Taça de Prata. Edila Martini. Cê lavou. El Esteves eternamente rio. El Esteves tem que arrumar mais uma prateleira para tanta taça, hein?